A fotinha, tu colocando a fotinha, velho. Thiago, vem aqui. Alcantílico. Nosso amigo Gustavo, capitão. Não, eu não vou tomar. Testemunha 1, testemunha 2, testemunha 3. Vai, mostra, mostra. 1, 2, 3, ri. 1, 2, 3, ri. Gute, gute. Espera aí, bota mais um gote aí. Não, tu quer um gote, gote? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Um amigo meu já colocou alto o ponto dessa linha. Dá-lhe no meio, quer mais toca? Histórias da vida. Tá bom ainda? Um mole mesmo. Tu quer mais toca, bota mais toca. Não, bota mais um pouco de óleo. Acho que o movimento é do Lugut. Gute, gute, gute. Vamos quebrar o banco aqui, cara. Atenção, preparou, apontou. Calma, 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 calma. Gol! Vai, 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 vai. Vai, desola. Faz a bola, faz a bola. Atenção, preparou, feitou! Gol! Caiu aqui, ó. Essa da barba! Não é que dá cheiro. Tá suave? Peraí, toma mais um bolinho. Mais um, mais um. Tiago! Tiago! Fazer um Paulistinha. É gol do Grêmio? Feito! Vai, faz uma comemoração, vocês. Agita os pompons, vai! Ai, eu dei um pompons! Sorri, cara! Sorri pra nós, sorri pra câmera da RBS. Tá na Globo, maluco! Tu tá bem? Caralho! Isso é forte. Isso é pra tu aprender a nunca mais me pedir coisa de álcool na minha frente. A risada do Dino, por favor. Fala alguma coisa! Cara, álcool de casa é forte. E o que que mais? E o que que mais? Conta pra nós o que que mais. Só reza pra eu nunca pegar de carro. Eu vou lá no posto buscar álcool. Tá bom? Não me pede mais nada ou pode? Aqui tá o da gaúcha, aqui tá... Alô, alô, alô. Ah, amigo que toma álcool etílico. Pô, mas se minha barriga não tivesse cheia, eu tinha tomado tudo. Toma tudo, vai! Mais um golinho! Mais um golinho! Mais um golinho! Agitou? Feito! Ah, tem que tomar tudo, ó. Tem que tomar tudo? Eu acho que tem que tomar... Se é forte mesmo, tomar tudo. A cara de careta do Dino. Fala alguma coisa! Sai de perto da churrasqueira que senão tu explode. Álcool. Álcool. Álcool, álcool. Diz uma palavra agora que faz parte da tua vida já. Álcool. 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 Fala mais aí pra nós. Álcool. Tem mais dois minutos. Isso, fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Abre a guela pra nós, pra nós não mata a guela. Aaaaah! Que coisa horrível, hein! Pô, ta cara de confortável. Dá uma risada, dá uma risada. Não tem os dentes. Nossa, mais álcool pro guri. Dá álcool pro guri! Ele precisa de álcool. Que aí vai tomar um gole de álcool aí agora, ó. Nossa, tô fora. Não, tem que tomar aí também. Álcool. 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 Fala álcool de novo. Álcool. Álcool. Agora fala, inconstitucionalissimamente. Nossa! Inconsti... Fala, paralelepípedo. Paralelepípedo. Esse é o nosso amigo Thiago! Eu quero, ele é porra, né? Ele bebe um álcool puro aí, cara. Não, muito obrigado. Ó, mas ardeu essa. Ó, mas ardeu essa. Ó, ardeu. Ó, foda. É mais um chacoalhaço aí, gente. Vai! É esse? Chacoalhaço. Ô, Thiago. Filma aí, filma aí que eu vou fazer o chacoalhaço. Não, não, não. Ô, Thiago. Filma, tá filmando. Tá filmando. Toma porra, cagãozinho. Toma porra, cagãozinho. Essa vai pro coach. Tem que ser homem. E pro YouTube também. Olha só. Ô, 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 ô. Vai, vai, vai. Olha que cara mais lindo, né? Aaaaaaah! Calma, calma. Calma, calma. Foi álcool puro. Ai! Filma aqui. Filma, Edu. Filma, Edu. Filma, Edu. Eu tô morrindo, velho. Olha aí o Thiago, Edu. Thiago. Opa, tá contando. Uh! Filma aí. Alcool. Vai lá. Muito bom. Alcool. Alcool. Fala álcool agora. Não, não fala. Alcool. Não, não fala. Alcool. Alcool. Olha pra mim. Filma aí, vai mais longe. Eu também quero aparecer no vídeo. Ai, cara. Ué. Pega esse álcool aí. One, two, three, four. Ai, eu não vou pintar. Ihuuu. Soquinho. Aaaaaaa. Wow. Ah, wow. Ah, wow. Ó, meu amor. Ô, 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 Ô Ô, Thiago, quer ver que era álcool aqui ó. Fala alguma coisa. Ô, Thiago, quer ver que era álcool? Fala alguma coisa lá. Ó, Tiago, quer ver que era álcool? Alcool! Olha só, era álcool. Mas cachaça também pega foda. Eu sou foda, eu tomei álcool.